Ele que é o senador do povo vai falar agora, vamos receber com uma salva de palmas bem forte José Agrippino, já já falando ao povo de Laranjeira dos Cosme e São José de Bipimu Bala senador, ao povo presente Meus conterrâneos e amigos de São José de Bipimu e Laranjeira dos Cosme Deixa eu dizer aqui uma coisa a vocês Esse aqui eu conheço há muitos anos Já votou em mim para senador, mesmo não sendo o meu partido Eu conheço a Linda há muito tempo Somos amigos pessoais há muito tempo Mas agora ele é a candidata a prefeito A candidata a vice-prefeita mais bonita do Rio de Janeiro É a Fernanda, que é neta de Janilson Ferreira Que foi meu supremo de senador Que fez o transplante e está se recuperando E se Deus quiser, vai voltar para assistir a posse de Arlindo Que vai ser eleito prefeito do município Aqui está o 15 com o 25 Como já era lá em São José Só que houve alguns desentendimentos E eu entendo que nós nos juntamos Os melhores de uma banda com os melhores da outra banda Para produzir com a chapa que vai eleger Arlindo Prefeito de São José É isso aí Vocês sabem que houve uma divergência dentro do PMDB E houve uma divergência dentro do Democrata Eu não gostaria de que tivesse acontecido Mas se aconteceu Eu cuidei de juntar os melhores Em São José Eu tenho muito apreço pela prefeita Minha amiga, minha querida amiga Eu nada contra ela pessoalmente Mas a minha política em São José Eu faço há muitos anos Pelas mãos de Janilson Ferreira Que é o pai dela Nádia é a filha dele Fernanda é a filha de Nádia Então nós estamos todos em casa Para fazer essa festa Para ganhar a eleição Mas para depois de ganhar a eleição Trabalhar por você que mora aqui Em Laranjeira do Corpo Vocês sabem Essa estrada que está aqui atrás Que eu vim agora de Botelete para cá Pois é agritinho quem fez quando foi governador Depois do que eu fiz Acho que Laranjeira ficou meio esquecida Mas agora Eu venho aqui tomar compromisso com vocês Veja só vocês Esse aqui É o único Que vai contar Porque eu vou garantir isso Vai contar com o apoio Da governadora do estado Para que as ações do estado Cheguem a São José Pelas mãos do prefeito Arlindo É o único que vai contar Com o apoio do senador Zé Gripino Do senador Garibaldi Vai contar com o apoio Do deputado Felipe Maia Do deputado Henrique Alves E é pouco ou já chega Cada um desses parlamentares Tem emenda para dar Emenda parlamentar Eu por exemplo Tenho 6 milhões de reais Felipe tem 6 milhões de reais Todo ano Henrique Alves tem 6 milhões Garibaldi que tem um suplente Lá assumindo o mandato Ele tem 6 milhões Cada um desses tem direito A destinar emendas São José É um município grande Importante Da grande natal Com perspectiva econômica forte Com perspectiva de desenvolvimento Agora por enquanto Não tem receita própria Suficiente E Arlindo prefeito Vai precisar Do apoio federal E do apoio do estado E eu venho aqui A São José Para garantir Em meu nome Em nome da governadora Apoio para que Arlindo Possa fazer A vontade do povo Ação do velho Eu queria dizer Uma coisa a mais A vocês Eu Já fui prefeito De Natal Fui governador Senador De novo governador Senador e senador A essa altura Da minha vida Eu não tenho O direito De chegar Dos municípios Que não seja Para recomendar Os melhores candidatos E trazer a pregação Das melhores ações Arlindo Deixa eu dizer Uma coisa a você É importante Fazer estrada É muito importante Fazer posto de saúde É muito importante Trazer empresa É muito importante Desenvolver o turismo Tudo isso é importante Para São José Agora Se você não tiver A juventude De São José Preparada Qualificada Para ocupar Os empregos Que São José É capaz de gerar Quem vai ocupar Os empregos Daqui É o povo De Natal E quem tem Que ocupar Os empregos Daqui É o povo Daqui Então O que eu quero Dizer a você E o fato Que eu quero Fazer com você É nessa sua Administração Você se comprometer Com educação De qualidade Educação básica De qualidade Você precisa Fazer Da sua gestão A prioridade Número um Oferecer Oferecer A criança Do pai Pobre A oportunidade De ter Um filho Melhor Do que ele Os seus Filhos São melhores Do que você Os meus Filhos São melhores Do que eu Por que Que o filho Do pobre Não pode ser Melhor Do que ele Vamos dar Ao filho Do pobre A escola De qualidade Para que ele Possa se preparar E botar Na cabeça Aquilo que ninguém Tira A instrução Para isso É preciso Uma escola Bem feita E um professor Qualificado E é esse O pacto Que eu quero Fazer Educação De qualidade Com o prefeito De São José Para garantir Qualificação Ao agileturno De ao rapaz E a moça De São José É esse O pacto Que eu quero Fazer É esse O compromisso Que eu quero Tomar Sabe por que? Daqui o empresário Que veio de fora Trouxe uma fábrica De agudo de coco Como ele E muitos outros Vão vir Porque São José É da Grande Natal Se você Abre empresa nova Aqui em São José E você não qualifica O filho de São José Quem vai ocupar O emprego novo Que o empresário Vai trazer Para São José É o pessoal De Panamirim É o pessoal De Natal De João Pessoa De Fortaleza De Recife E eu quero Que esse povo Fique por lá Eu quero Que o povo Daqui É que ocupe Os empregos Gerados aqui É isso Que eu quero E é o compromisso Que eu quero Tomar Com o prefeito Em São José O emprego Pelo do deputado PMDB 15 Com o democrata 25 Acertaram mais uma vez E mais do que acertaram Ofereceram ao prefeito Alindo A vice Mais bonita Do Rio E mais do que acertaram O que acertaram mais uma vez E mais do que acertaram Você está decidido Você está decidido a votar A votar em quem? A lei do nada Você está decidido O senhor também O senhor também Você 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 também Vocês estão decididos Quem está decidido Levanta o braço Por favor Para mostrar Que a lei do tanto Você está eleito Perfeito São José Obrigado pessoal E até a nossa vitória Se Deus quiser E até a nossa vitória